O canal de notícias conta agora uma história motivada pelo amor aos animais. Uma jovem de passo fundo se dedica a um trabalho em benefício de ONGs responsáveis pela proteção e defesa dos animais. Eu comecei a gostar do artesanato por causa da minha mãe que é costureira, então eu sempre gostei de costura, de artesanato e quando eu casei eu comecei a fazer coisas para a minha casa. Então eu fui fazendo o que eu me pedindo, comecei a fazer chá de fralda de algumas amigas minhas. Ela decidiu mudar de vida. Há dois anos se envolveu com o artesanato e a um largou o emprego que tinha e resolveu viver disso. Motivada pelo amor aos animais, há pouco mais de quatro meses ela doa parte do tempo e do trabalho a eles. Eu trabalhei em pet shop, eu já adotei vários cachorros, vários animais, alguns acabaram falecendo, alguns tiveram, já era uma situação crítica. Então eu sempre gostei, sempre juntei, eu tenho cachorro adotado, eu gosto. Então quando surgiu a oportunidade de ajudar, foi uma chance, se eu posso fazer alguma coisa para ajudar com as minhas mãos no artesanato, eu vou fazer isso para ajudar. O pessoal gosta, sempre fica falando, pedem bastante, estão pedindo e conforme vai chegando os pedidos a gente vai fazendo. Nas feirinhas ele é revendido. Os cerca de 400 chaveiros produzidos por mês são doados a ONGs de Passo Fundo que trabalham em defesa e proteção dos animais. Todo o valor arrecadado é revertido em melhorias e benefícios para as ONGs. Se eu não tenho molde, eu invento. Depende. Tem alguns que tem molde, tem outros que não tem. E agora conforme o pessoal tem pedido os do seu filhote, do seu cachorro, então não tem o molde certo. Cada cachorro é diferente, então cada um eu vou fazendo conforme pede. E agora conforme a gente vai fazer 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 conforme a